Bom dia. Eu vim dar os meus mais sinceros pêsames. Pode sentar. Agora eu quero saber como tudo aconteceu. Venha até aqui, meu amor. Fica perto de mim, vem. O Alessandro vai contar como aconteceu o infarto do seu pai. Estamos escutando. O almirante foi até a minha fazenda para pedir uma explicação. E eu disse toda a verdade. Qual? Que verdade? Ele soube que... A sua mãe e o meu pai foram amantes durante muitos anos. Você disse para ele? Ai, meu Deus. Como você pôde fazer uma coisa dessas? E o que mais? O que mais saiu da sua boca, Alessandro? Você também foi capaz de dizer todas as coisas horríveis que você pensa de mim? Você também disse essas malditas mentiras? Não, eu não disse nenhuma mentira. Você... Você é um monstro. Por quê? Por quê você fez isso? Será que você não percebe o que você provocou? Você matou o meu pai, Alessandro. Monserrat. Você matou o meu pai. É tudo culpa a sua. Chega, Monserrat. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio para sempre. Eu te odeio. Obrigada. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Senhor. Está comendo bem? Parece que está mais magro. Com licença, Rosário. Fiquei feliz em vê-lo, patrão. Se cuide, senhor. Se cuida, meu filho. O meu pai morreu por culpa dele. Será que você não se dá conta? A última coisa que ele ficou sabendo antes de morrer foi que você enganou ele a vida inteira. Ele morreu sabendo que o filho dele tinha sido preso por homicídio e que eu... Ai, não, meu Deus. Se o Alessandro disse para ele todas as coisas horríveis que ele disse para mim, é claro que o coração do meu pai não resistiu. Monserrat, por favor. O seu pai estava muito cansado, minha filha. Estava muito doente, por favor. Pois é. Ele estava muito doente. E o Alessandro sabia disso perfeitamente bem. Esse cara não tem coração. Tudo o que ele quis foi se vingar de mim, de você e de todos nós. E o meu pai... Ai, o meu paizinho amado acabou pagando por todos os nossos erros. O meu pai não merecia isso. Meu Deus, não pode ser. Monserrat, por favor. Eu estou sofrendo muito pelo seu pai ter ficado sabendo de tudo isso. Mas não deixe as coisas mais difíceis, por favor. Em vez de brigar com o seu marido, eu não sei. E você deveria aproveitar essa oportunidade para se aproximar dele, para... Ai, cala essa boca, por favor, mamãe. Não, não, não fala assim comigo, não. Fala assim comigo. O Alessandro sabe perfeitamente que fez muito mal em falar aquilo para o seu pai. Com certeza ele se sente responsável e culpado. E eu acho que você deveria aproveitar isso, minha filha. Eu não consigo entender como você pode ser desse jeito. Você não tem sentimento? Como é possível que até nesse momento você queira manipular tudo a seu favor? Ai, para, 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 para de reclamar, tá? Pensa por um momento, pelo amor de Deus. Essa oportunidade não vai aparecer de novo. Me diz uma coisa. Não quer se reconciliar com o seu marido? Hã? Não quer? Depois disso que ele fez, eu nunca mais quero vê-lo na minha vida. Você entendeu? Porque eu não acabei de perder só o meu pai. O Alessandro também está morto pra mim. Entregou o corpo? Entreguei. Que bom. E como receberam a notícia? Você nem imagina. Não sabiam que o almirante tinha ido me ver. Hã? E o a sua mulher? Uhum. E aí? Ela me culpou pela morte do pai. E de certa forma ela tem razão. Eu me deixei levar pela raiva e... Por toda a dor que eu carrego no peito e... Eu disse a verdade pra ele. Bom, mas... Eu também não tinha por que mentir. Se isso faz você se sentir melhor... Não vai voltar para o velório? Não. Eu acho que não é uma boa ideia. Você deveria ir. Não. Eu não tenho por que ter consideração com eles. Aquela gente só mentiu pra mim. Todos eles mentiram. A dona Graziella, o Demétrio, a Carlota e... E principalmente a Monserrat. Que sempre debochou de mim. É, mas o almirante... É, o almirante Mendonça era a única pessoa decente daquela família. Mas ele morreu. Eu pensei que você fosse aproveitar o momento para se aproximar da sua mulher. Não. Não tem por que fazer isso. A morte do pai dela não muda as coisas. É que, Alessandro, se você estiver errado... E se o filho que ela está esperando, que a Monserrat estiver esperando... For seu... Estaria fazendo a mesma coisa que Benjamin Almonte fez com você. E entenda que você estaria colocando no mundo uma pessoa que cresceria cheio de rancores e complexos como você. Você quer saber? Chega. Cala essa boca. Eu não vou mais aguentar você falando assim. Você tem medo que eu tenha razão? Para, Victor. Cala essa boca. Eu estou preocupado com você. Você é meu amigo. Eu sofro. Eu não posso mais te ver como amigo. Depois do que você fez com a Nádia. E da forma como ela enganou o marido dela. Eu juro que eu olho para você. E não posso evitar de pensar no José Luiz Álvares. Eu queria quebrar a sua cara. Não vou mais te incomodar. Nos vemos depois. Que bom que você voltou, Alessandro. Vai me levar para dar uma volta no centro? Amanhã. Agora não estou com vontade. Está de mau humor, é? Viu a Monserrat, não viu? Eu vou dizer uma coisa e eu quero que fique bem claro, Maria. Eu já tirei você uma vez da minha vida. Eu posso tirar de novo. Então não volte a mencionar o nome da Monserrat na minha frente. Combinado? Nunca mais. Tudo bem. Não vai desprecundiéndonos. Não vai desprecundiéndonos.